Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo de rotina aqui comigo. Espero que vocês gostem, já vai deixando o teu joinha, se inscreve no canal e me sigam lá no Instagram. Já comecei o meu dia aí minha gente, agradecendo ao Senhor por tudo que ele tem feito e continua fazendo nas nossas vidas, né? E em seguida fui tomando aquele banho bem gostoso e bem geladinho que estava, estava bastante chovendo. Então em seguida já fui aí lubrificando a minha lente para poder colocar ela, sabe? Com as mãos limpas gente, eu vou pegando a minha lente e já vou colocando nos meus olhos. E é rápido minha gente, essa lente, eu coloco ela super rápido porque eu já peguei o macete, sabe? Então é ligeiro que eu coloco. Agora quando eu boto a unha assim, a unha grande, não tem que faça eu tirar a lente. Para colocar ainda é fácil minha gente, mas para tirar só a misericórdia. Enfim gente, aí agora estou colocando a outra com todo cuidado, pois ela é incolor. Então assim, para cair é ligeiro demais, né? Então tem que ter todo cuidado, né? Processo tudo certinho, direitinho. E aí eu fecho o olho para ela poder encaixar na pupila dos meus olhos. E aí eu já fui, né? colocando o meu creme facial, né? Que é o meu protetor também, né? Eu lavo o rosto, minha gente. Faço aquela limpeza mais profunda quando eu chego, né? Do treino. Porque o meu rosto está bem suado, né? Bem sujo mesmo, né? De poeira de rua. E quando eu chego, eu já faço uma limpeza. Tomo meu banho novamente e já faço uma limpeza mais profunda, né? Mas pela parte da manhã eu só uso o protetor e está tudo certo. E aí já fui espalhando. Eu boto bastante, viu minha gente? Com medo, né? Esse sol que está, né? Mas hoje estava nublado, mas mesmo assim eu sempre coloco muito. É, sou muito exagerada em tudo que faço. Aí já fui espalhando, né? Para tirar essas marcas brancas, tudinho. Deixar bem, bem firmezinho, né? O meu rosto, né? E vou espalhando com todo o cuidado e amor do mundo, né, minha gente? Porque a gente tem que ter tempo para a gente, né? E aí eu fui espalhando, espalhando tudo certinho, direitinho, para ficar tudo uniforme no meu rosto, né? Pense como eu gosto, minha gente, dessa rotina. Eu estou amando essa nova fase da minha vida. Está sendo maravilhoso. E aí eu já fui fazendo o que, meu Deus? Colocando o desodorante, porque tem que ter, né, minha gente? Se não colocar, minha filha, a catinha de CC vai ser grande. Imagine você treinando com aquela catinha. Nossa, não dá certo, né? E aí já fui, eu passo bem muito mesmo, que é para não ficar fedendo, né, meu amor? Brincadeiras à parte, gente. Mas é verdade, né, minha gente? Tem que colocar desodorante para ficar cheirosa. E aí, como eu tinha lavado o meu cabelo um dia antes, estava bem limpinho, né? Porque eu estou fazendo meu cronograma agora, minha gente, na quarta e sábado, viu? Graças a Deus. Então, eu só fui colocando creme na frente mesmo. Olha como ele estava limpinho, minha gente. Ah, é tão bom quando ele está assim, desse jeito, bem maleável, né? Porque quando ele está sujo, meu amor, não tem que segurar esse cabelo, viu? E assim, como eu estou treinando muito, está sujando, assim, sujando bastante. Dissou, né? Mas enfim, aí eu já fui piteando tudo direitinho. Olha como ele estava lindo, bem brilhosinho. Ai, gente, amo quando eu faço esse cuidado, né? Com o cabelo, meu cronograma, com o meu rosto. É tudo de bom, minha gente. Pense como eu amo ter esse cuidado comigo. E ele estava bem soltinho aí atrás. Quando eu lavo ele um dia antes, eu sempre deixo ele assim, ó. Sabe? Faço esse rabo de cavalo e fica bem bonito, né? Ó. Mas quando é dois, três, dias que eu já lavo ele, né? Passa dois, três dias sem lavar, aí eu faço logo um coque, porque ninguém aguenta, né, Fê? Olha como ele está bonito, gente. E a cor dele, eu estou amando essa com chocolate, sabe? Um mel, sei lá. É, eu coloquei chocolate, mas está parecendo um mel. E aí eu dou aquela balançada, né? Aquela sacudida bem bonita. Olha como ficou bonito. E eu tenho que colocar agora o boné, minha gente, por conta da sobrancelha que não posso levar sol, né? Se não fosse isso, eu ia sem boné, né? Porque eu prefiro ele... Prefiro ir sem boné. Eu gosto mais, sabe? Pra mostrar, né, minha gente? A minha sobrancelha. Mas enfim, tem que botar pra proteger. E aí, minha gente, já fui colocando, né, o meu brilho maravilhoso, babadeiro, né? Que eu não fico sem. Pra todo canto que eu vou, até pra esquina, eu tô passando, né, esse brilho gloss bem gostoso, viu? Deixa na boca, viu? Ah, eu passo o dia todo se deixar com ele. Olha. E aí, minha... Meu lábio ficou bem, sabe? Bem macio. É maravilhoso. E aí, já fui passando também o perfume, sim, minha gente. Vou suar, vou. Mas eu tenho que estar suada, cheirosa, né? Fui passando já o perfume aí e praticamente já finalizando, né? E aí que eu já coloquei o look que vocês viram aí, né? Já prontinha. E só fiz agora colocar a meia e o tênis pra ir-se embora, minha gente. Né? Enquanto eu tava me ajeitando, as meninas tava se arrumando do lado. Larissa e Laura. Júlia pitia o cabelo delas e eu só faço mesmo o café. Eu já tinha feito, né? Eu assei pão pra elas, né? Fiz o leite com nescau. Eu gosto de fazer à noite o leite com nescau. Eu deixo na geladeira, sabe? Quando é no dia seguinte, eu coloco só no copinho delas pra elas tomar. E aí, já fui amarrando aí esse tênizinho, ó. Vou comprar um tênis pra mim, viu, minha gente? Tô precisando, né? De um tênis novo, de meia nova. Enfim. Mas aos pouquinhos a gente chega lá, né? Também quero comprar mais look pra mim. Vou comprar, se Deus quiser. Enfim, gente. Colocando aí o tênis, tudo certinho. Ó. Amarrando. Ai, gente. Tô tão feliz com essa nova rotina. Sério mesmo. Eu tô amando, amando essa fase. E aí, minha gente, como vocês sabem, eu não tomo café da manhã assim que vou caminhar. Só quando eu chego, entendeu? E eu só faço mesmo, né? Me hidratar com um copo cheio de água, sabe? Eu tomo ele todinho. Quando eu chego na academia, eu fico tomando, sabe? Sempre me hidratando, né, minha gente? Porque temos que se hidratar. É bom pra tudo, né? Então, aí, ó. Tomei um copo. Já deixei as crianças na escola. Em seguida, fui fazendo a minha caminhada. Lembrando pra vocês, minha gente, que eu não corro. A minha caminhada é essa que vocês estão vendo. Nessa pegada aí, nesse ritmo, sabe? Então, faço a minha caminhada de uma hora. Amo esse momento, minha gente. Sabe? Esse vento entrando assim no meu rosto. Eita, o tempinho tava bem fresco, porque tinha chovido a noite inteira. Então, o tempinho tava bem fresquinho, bem ventilado. Maravilhoso, minha gente. Aí, fiz a uma hora, né, de caminhada. E já cheguei aí na academia. Já comecei aí fazendo meus treinos, né? Foi dia de perna e glúteo. Olha como ela tá chique, minha gente. Deixa ela ver se mulher que ela tá focada, né, no treino dela. Então, aí, minha gente, já tava fazendo aí, ó, nessa máquina que eu não sei o nome. Mas essa máquina aí é babadeira. Pense pras pernas, sabe, minha gente? Pro glúteo, pra tudo, minha gente. É tudo de bom. E aí, é três séries, né, de três. Aí, eu vou fazendo, né? Fiz a primeira série. Aí, em seguida, já vou fazendo esse agachamento aí, ó. Dois, subo, dois, subo. Então, são três séries daquela máquina e essa série aí de doze, sabe? E aí, fui fazendo os agachamentos. Pronto. Aí, assim que terminei o agachamento, aí já fui fazendo esse outro aí, ó. Tá vendo? Ó, não sobe totalmente, não. Tá vendo, ó? Esse é babadeira, esse dói mesmo, viu? A coxa, né? Eita, minha gente, dá aquela trincada danada. E aí, fui me hidratar de novo, mulher. Mas, meu Deus, temos que se hidratar, viu? Olha como eu tô, toda molhada, derretendo de suol. Aí, aí, fui, ó, tomando água e fui encher de novo. Sabe quantos copos eu tomo, né? Quando eu tô num descanso, que aí eu tô num descanso. São dois ou três copos de água, às vezes mais, minha gente. Tô tão acostumada a beber água que criei um hábito, sabe? Com frequência mesmo, eu tava bebendo água, me hidratando mesmo. E tá me ajudando super, viu? Tanto na pele, né? Quanto no cabelo. E quanto, meu amor, em tudo. Até na unha, minha unha tá crescendo super, né? E aí, já fui fazendo outro treino aí, ó. Essa aí, que tá do lado, é a minha personal. Amo! Ela me ajuda em tudo. É não, minha gente, brincadeira. Ela não é minha personal, não. Ela é uma amiguna, né? Que, às vezes, como eu sou iniciante, né? Pouco tempo de academia. E ela fica me ajudando, sabe? Ela me dá uma ajuda, um reforço aí, ó. Tá vendo? Ela me ensinando. Porque, às vezes, eu me desconcentro. E erro, né, gente? Como normal, né? Às vezes, a gente... A gente tá aprendendo agora. Pronto, essa é a palavra certa. Tô aprendendo agora. Anos de academia, mas todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Né, isso? E como eu passei muito tempo, né? Sem treinar. Aí, eu acabei esquecendo todo o treino que eu tinha feito. Sabe? Então, eu tô começando tudo do zero, na verdade. Aí, ela tá dando uma dica aí a mim. Tá me ajudando. Tá me dando apoio. Porque, às vezes, o personal tá atendendo outra pessoa. Sabe? Nem todo o tempo ele tá pra me ajudar, né? Ele tem os afazeres dele, né? Com outras pessoas. E eu tenho que me virar nos 30, minha gente. E aprender sozinha, né? E aí, ela me deu uma força, ó. Bom, minha gente. Acabei de chegar, né? Da academia. Graças a Deus. Concluído. Com sucesso. Fiz a minha caminhada. Treinei pesado hoje. Não mostrei muita coisa pra vocês porque eu estava ali focada, né, minha gente? E quando assim eu foco, eu não consigo auxiliar, né? De tá gravando e fazendo o exercício. Mas, graças a Deus, tudo concluído com sucesso. Já estou aqui relaxada em casa, né? Tomei meu banhinho. Já cuidei de mim, né? Prendi aqui esse cabelo. Lavei ele ontem. Tá bem limpinho. Né? Olha como ele fica lindo quando ele tá lavado, minha gente. Aí eu prendi aqui, né? Pra tomar meu café aqui da manhã. Já cuidei do meu rosto. É assim, minha gente. A rotina mudou completamente. E eu tô amando essa nova fase. Essa nova rotina aí da minha vida. Tá um pouco puxada. Mas eu vou organizar tudinho devagarinho. A gente chega lá, né, minha gente? Mas o processo tá sendo bem gostoso aqui. Eu confesso pra vocês. Eu tô amando tudo que está acontecendo. Até porque, né? É um sonho aí realizado. Graças a Deus. Deixa eu mostrar um pouco pra vocês de minha sobrancelha, né? Quero atualizar sempre a vocês. Hoje eu não me lembro quantos dias já faz, né? Que eu fiz a minha micro, né? E está assim, minha gente. Intacta. Eu tô amando, né? Como ela falou pra mim. Que vai ter os processos. Mas até agora, né? Eu tô vendo ela do mesmo jeitinho que ela fez, ó. Vai ter os descascamentos, né? Vai começar a descascar tudinho. Mas é isso. No momento tá perfeito. E é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, né? O meu café da manhã. O meu café saudável. Que eu também tô amando, né? Mudei aqui o hábito, né? De tomar o meu café. Antes era um cafezinho, né? Com três bolachinhas. Mas agora tô me alimentando bem. Uma alimentação saudável. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. E olha aqui, minha gente. Meu café da manhã, né? Bem saudável. Minha papinha que eu tô amando. Quase todos os dias, minha gente. Eu venho fazendo essa papinha aqui pra mim. E é uma delícia. E aqui, ó. Um pouquinho de café. Tá vendo? Com menos de uma colher de chá de açúcar. E é isso, minha gente. Meu café da manhã. Vamos embora que eu tô com bastante fome, viu? Vim hoje da academia daquele jeito. Fomenta. Então deixa eu tomar meu café da manhã agora. Vim hoje da manhã. Tchau, tchau. E aí, aqui minha gente, antes de sair por treino, eu tirei um franguinho, né? Descongelei, deixei ele descongelando. Aí já está aqui lavado, vocês sabem que eu já deixo ele cortadinho, né? Porque hoje eu vou fazer um frango guisado, minha gente, para as meninas almoçar, tá certo? Para mim, o meu frango, vocês já sabem, eu aço ele no forno, né? Eu grelho ele no forno, sem óleo, sem nada. E é isso, aí eu vou fazer o frango, guisar ele e vou também colocar uma água de macarrão no fogo, tá bom? Então, porque feijão já tem pronto já, e tem muita música. Feijão já tem pronto já, ontem, né? Eu já fiz o feijão, já tem poção já prontinha, né? Para a semana toda, porque assim, minha gente, como está um pouco corrido, é uma nova rotina, então eu estou deixando para fazer o almoço à noite, sabe? Eu deixo para fazer o almoço à noite, feijão, macarrão, tudo à noite, para no outro dia ficar um pouco descansada, sabe, gente? Então, assim, ontem eu fiz uma faxina, assim que eu cheguei, né? Aí eu fiz uma faxina, organizei a casa toda, aí ontem à noite preparei o feijão, deixei já prontinho, mas como eu tinha macarrão ainda para a minha esposa levar para o trabalho ainda a carne, então eu disse, quando eu voltar, né, do treino, eu vou já faço o frango e o macarrão. Então, vou começar a preparar aqui, tá certo? E é isso, minha rotina hoje está um pouco, né, mais tranquila. Eu ia colocar a roupa para lavar, mas o tempo hoje não está muito agradável, não. Eu mostrei para vocês logo cedo, né, o tempo hoje está bem nublado, fechado, então eu não gosto, sabe, gente? Eu gosto de lavar roupas quando o tempo está bem favorável, aquele sol, bem gostoso. E é isso, vamos embora que eu vou cuidar aqui. Sim, minha gente, outra coisa, né, manhã está vindo aí me visitar, vai almoçar aqui comigo, né, graças a Deus. Ela e minha irmã, então assim, vou reforçar aqui no almoço, tá certo? Aí eu vou ligar aqui o fogo, né, da água do macarrão e o frango, certo? E vou colocar os temperinhos que eu tenho aqui em casa, minha gente. Eu fui olhar agora e acabou o tempero, só tem colorau e sazão. Esse sazão é de frango mesmo, viu, minha gente? Eu gosto muito do sazão de frango. Então eu vou botar assim, um pouquinho. E vou botar também o que eu tenho, né, colorau no momento. Que dá todo o sabor, né? Eu acho que o que dá mais sabor é o sazão, entendeu, gente? Agora eu vou botar um pouquinho também de um fiozinho de óleo. E é isso, minha gente. Aqui tem feijão, tá? Como eu fiz ontem de noite, aí estava quente, né, já fiz tarde. Aí estava quente. Aí eu não coloquei nos potinhos que eu boto. Aí eu já vou esquentar aqui mesmo, né, pra... Como vai ter muita gente, né, eu não sei a quantidade certa, né, pra esquentar. Aí eu já coloquei já na panela de pressão mesmo pra esquentar. Aí depois eu coloco nas porções e vou guardando na geladeira, sabe? E é isso, minha gente. E aí eu vou dar uma refogada aqui nesse frango pra começar a botar as verduras. E outra coisa, gente, eu fui ver também na geladeira, tá faltando bastante coisinha aqui, minha gente. É assim mesmo, né? Aí eu fui ver agora na geladeira, tava faltando o quê? O alho. O que eu tanto gosto, né, de fazer minhas comidas aqui, meu almoço. Mas não tem, né, fazer o quê, né? Aí eu vou colocar só o quê? Uma cebola. Vou botar meia cebola. E vou botar o coentro, que é o que eu tenho no momento. Mas tá tudo certo, vai ficar gostoso do mesmo jeito no final. Aí é assim que mamem chegar, minha gente, eu vou mostrar ela aqui pra vocês, certo? Nunca mais ela apareceu aqui no canal, não foi? Nunca mais ela veio aqui em casa. A maioria das vezes é eu que vou lá, né? Eu que vou lá, vou visitar minha irmã, que mora também perto de manhinha. Então assim, eu visito ela as duas, mas ela tá em falta, né, de vir aqui. Mas hoje, se Deus quiser, daqui a pouco ela tá chegando aí, eu mostro ela pra vocês. Aí eu vou terminar aqui o almoço, aquela refogada, enquanto isso eu vou cortando a cebola e o coentro, certo? Aí cortei, minha gente, a cebola e o coentro, tá bom? Vou colocar aqui no frango. Já dei uma refogadinha, né? E a água do macarrão já está ali fervendo. E eu tô no correo ainda, minha gente. Aí, ó, misturo tudo. Vou colocar também aqui um pouquinho de molho, né, de tomate. Né, não? Esse é tradicional. Eu boto bastante, porque eu gosto de bem vermelhinho, bem... Bem, sabe, gente? Vou até botar mais um pouquinho de colorau. Eu gosto de bem vermelhinho o frango, né? E manhã também. Por isso que eu vou botar mais um pouquinho de colorau. Porque é mais pra elas, né, minha gente? E é isso, minha gente. Aí agora eu vou deixar dar mais uma refogadinha e colocar depois, né, que refogar tudo aqui, né? Aí eu coloco só um pouquinho de água. Sabe que eu não gosto muito cheio de água, não. Muito molho, não. Né? E é isso. Deixa eu dar uma refogada aqui. Vou tentar pra refogar. E agora eu vou colocar o macarrão, porque já tá fervendo, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, minha gente. Já escorriu o macarrão, tá certo? Aí aqui coloquei um pouco, né, de água. Tá vendo? Coloquei aqui um pouquinho de água e aqui já está fervendo o feijão, certo? Aí agora eu vou lavar as loucinhas ali, né, que eu sujei, pra deixar tudo organizadinho, né? Aí daqui a pouco eu venho fazendo o molho do macarrão e tá tudo prontinho, minha gente. Eu vou fazer uma saladinha, né, pra mim, né, que tem que ter. E por último vou grelhar aqui dois pedacinhos de frango. Eu não sou de comer muita carne, né, frango, essas coisas, não. Então, assim, meu pedacinho é bem pequenininho, tá bom? Tô falando pra vocês não surpreenderem. Ai, que pedacinho pequeno. É, realmente, eu como pouca carne, sabe? Carne, frango, enfim. Eu não como muito, não, minha gente. E é isso. Agora eu vou lavar as louças pra esperar a família aí, né? E olha quem já chegou por aqui, minha gente, manda aí, manhinha, vem me visitar hoje, não foi, minha gente? Foi, sim. Resolveu de última hora, né, almoçar aqui comigo, passar esse dia maravilhoso, né, mãe? É, a gente já tava com saudade, né? Isso aí? Aí ela foi lá e agora às vezes a gente vem aqui, né? Isso. E a Artuzinho também tá aqui. Olha como esse menino tá grande, minha gente. Já tem tempinho. Oh, que coisa mais linda da tia, né, irmão? Cadê o menino da titia? E tu, mãe? Dá um oi aí pra galera de casa que eu estou com saudade da senhora, viu? Estava com saudade de vocês. Maravilha que eu vim aqui na casa de Marisa, né? É, mas você tá tendo tempo, né, mãe? Isso aí, eu tô muito feliz. Com Marisa, com Marina, é uma boa. Só falta Mariana, né? É. Que Mariana não veio porque trabalha, né? Mas a gente tá sempre falando com ela, né, Marisa? E é isso, minha gente. Agora deixa eu mostrar pra vocês, ficou prontinho aqui o almoço, ó. Tudo muito simples, mas tudo gostoso, viu, minha gente? Aqui já tá o franguinho pronto, ó. Tá vendo? Temos frango já prontinho. Aqui já ficou prontinho, né? Eu esquentei o feijãozinho aqui, ó, pra nós. Aí aqui tem o macarrão também já prontinho. E é isso, minha gente. Vou preparar um suquinho, né? Porque aquele foi que a Julia almoçou, né? Pra ir pra escola. Agora vou preparar um suquinho e é isso. E aproveitar aqui, né, minha gente? Comer e aproveitar a minha família, né? Porque agora a tarde só vai ser pra gente começar a aproveitar, né, Marina? Isso, matar a saudade. E é isso, gente. A gente vai almoçar agora e depois eu volto com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe e minha irmã já foram, minha gente. Pense no dia gostoso que foi o meu dia de hoje, viu? Graças a Deus, foi bem produtivo. Foi maravilhoso. Passamos a tarde inteira, minha gente, conversando, colocando papos em dia. Coisa gostosa, né, minha gente? Passei a tarde todinha conversando com ela, brincando. Então foi muito divertido o meu dia hoje, graças a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado de eu poder compartilhar esses momentos especiais aqui com vocês, tá certo? Não esquece, ó, do joinha pra fortalecer. Não esquece, ó, do joinha pra fortalecer. Se inscreve quem não for inscrito. Vem fazer parte aqui da nossa família pra quem é novo ou nova por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me sigam lá no Instagram. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. A abençoe a tua família. Fiquem todos na santa paz de Deus. E tchau, tchau.